Uma Paixão Uma Paixão Uma Dei Verdadeira Nunca Se Apaga Uma Paixão Uma Nada Sem Mua Sem Dor e Sem Mágoa Essa Paixão Com Alma de Amor Foi Bem-vindida Com O Teu Sabor Felicidade Com O Público Beijo Acaba No Beijo Essa Paixão Com Alma de Amor Com O Público Beijo Com O Teu Sabor Felicidade Com O Público Beijo Acaba No Beijo Vá Lá Vá Lá Vá Lá Lho É Manel Vá Lá 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 L Com alma de amor Quando eu vivia com o teu sabor Felicidade, louco e desejo Acaba no beijo Essa paixão Com alma de amor Quando eu vivia com o teu sabor Felicidade, louco e desejo Acaba no beijo Amor brilhadeiro com o sol e calor De noite e de dia Amor brilhadeiro com o teu vestido E as suas fantasias Amor brilhadeiro com o sol e calor De noite e de dia Amor brilhadeiro com o teu vestido E as suas fantasias Essa paixão Com alma de amor Quando eu vivia com o teu sabor Felicidade, louco e desejo Acaba no beijo Essa paixão Com alma de amor Quando eu vivia com o teu sabor Felicidade, louco e desejo Acaba no beijo Vamos lá Amor brilhadeiro com o teu sabor Com a paixão Com a paixão Com a paixão Com a nada sem lume Sem dor e sem mal Com a paixão Com a liberdadeiro Amor brilhadeiro com o teu sabor Amor brilhadeiro com o teu sabor Felicidade, louco e desejo Felicidade, louco e desejo Felicidade, louco e desejo Acaba no beijo Amor brilhadeiro com o teu sabor Amor brilhadeiro com o teu sabor Obrigado Amor brilhadeiro com o teu sabor Amor brilhadeiro com o teu sabor Amor brilhadeiro com o teu sabor Música Arriba! Música 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 Fala que é uma terra aqui perto, aqui perto, uma terra aqui perto, sim, uma qualquer, outra, outra, outra. Ora, meus amigos, agora vamos aqui fazer um concurso. Qual é que é a música que se dança a seguir ao tango? Quem ganhar, ganha uma viagem de ida e volta a pé até Casal de Barbas. Qual é? Qual é? Vocês já sabem qual é, não é? Mas você gosta dessa? Está bem. Mais ou menos, conforme ela toque. Vamos lá então. Vamos lá então, mais uma. Esta palavra de galosia Também te conheço a ti, Mareche, Zé Menino, que conversa é essa? Nossa, o Valdezéguas Eu não sei, o que eu sei não? Nossa, o Valdezéguas Eu não sei, 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 o Valdezéguas Agora está a valsinha do Valdezéguas Para todos os vós Para baixo, faça barulho Boa, boa, boa Boa, boa Vamos lá mais uma Boa, boa Boa, boa Boa, boa Tem no quintal um rio Amém. Junto ao canteiro hortelã, tenho o quintal de um eiro. Junto ao canteiro hortelã, tenho o quintal de um eiro. Este vinho é o dado sobre. Onde és frente de um eslamento. Ai, amor, o que eu daria para te ver nesses momentos? Me ganho do quintal de um eiro. Junto ao canteiro hortelã. É geral e muito amanteiro. Eu em troca rego todas as manhãs. Eu em troca rego todas as manhãs. Isto é, de não chover primeiro. Junto ao canteiro hortelã, tenho o quintal de um eiro. Junto ao canteiro hortelã, tenho o quintal de um eiro. Vamos lá! Junto ao canteiro hortelã. Junto ao canteiro hortelã. Junto ao canteiro hortelã. Pega no quintal do rio, ai Chuma no trau e pega no oito Pega no quintal do rio, ai Este lindo é o dar-me sombras Ouve-me as pretas e os lamentos Pega no quintal do rio, ai Amor o teu marido, a meter-me esses jumentos Pega no quintal do rio, ai Chuma no trau e pega no oito Pega no quintal do rio, ai Eu em troca rego todas as manhãs Eu em troca rego todas as manhãs Isto é, se não chover primeiro Junto ao quenteiro hortelã Tenho no quintal do rio, ai Junto ao quenteiro hortelã Tenho no quintal do rio, ai Junto ao canteiro de lã Tenho no quintal o limoeiro Quem é que tem o limoeiro? A ti não trouxeram limões para a gente? Eu não tenho limo, não tenho quintal? Então como é que eu tenho um quintal no sexto andar? Só tenho o limoeiro quando vou ao continente Não sei do que é que estamos a falar mas deve-se ter isso Vá lá! Joguei no meu bairro com as meninas mais bonitas Vou atrás do meu choro Regressa na terra Terra que no rio nasceu Primeira moça pra nascer Primeira um beijo que eu beijei E as margaridas eu amei Amém, amém Mas não esquecerei Jurás de amor Tantos segredos Tanto suor É a força da terra Que me chama Amém, amém Mas não esquecerei Jurás de amor Tantos segredos Tanto suor É a força da terra Que me chama Vá lá Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Domínios Tona terra Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Domínios Tona terra Jorri do meu bairro Com as meninas mais bonitas Vou atrás do meu sonho Para regressar a terra Terra que me vi nascer Primeiro abraço eu abracei Primeiro beijo eu beijei E as margaridas eu amei Amém, amém Mas não esquecerei Jorri do amor Tanto seguido, estando o suor E a força da terra Que me chama Amém, amém Mas não esquecerei Jorri do amor Tanto seguido, estando o suor E a força da terra E me chama Minhas margaridas 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 Viva! Viva! Bom dia! A minha matrinha está a dizer a verdade quando há muita gente que eu faça! Amém, 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 mas não esquecerei Jura de amor, ganhando os giros, ganhando o suor É a força na tela que me chamam Minhas margarinas, minhas margaridas Minhas margarinas, no domínio estou na tela Minhas margarinas, minhas margaridas Minhas margarinas, no domínio estou na tela Minhas Margaridas, Minhas Margaridas no domínio estão na terra Minhas Margaridas, Minhas Margaridas no domínio estão na terra E as Margaridas! Agora vamos fazer um teste de matemática, para ver quem é que passa aqui com distinção. Vamos lá ver, vamos lá ver. Quem é que sabe a tuboada? Três vezes dois! Cinco vezes sete! Será? Oito vezes oito! Eu não sei a tuboada, porque eu já sou do tempo da... Noventa e um! Noventa e um! Oitenta e um! Eu já sou do tempo da máquina de calcular! Então, Sol, vamos lá ver se vocês sabem a tuboada ou não. Que é pra eu ver se eu aprendo alguma coisa! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Quando eu ia para a escola e levava na sacola as continhas por fazer... Vai lá! 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 Comecei logo a dormir, sem saber o que fazer, isto vai ser bonito Ai meu Deus, a minha sorte, isto vai ser até a morte, vou ficar todo partido Quando me deixei dar, isto vai ser o meu fim, só por causa do trabalho Oh professora, não me bata, que eu agarro a sua rata, e me dou coiro ao tanto Oh senhora professora, por causa de um camarada, me deu o carro da bola Ouve-nos dois jogar a bola, e esqueceu-me da sacola, quando tinha-te a boada Oh senhora professora, por causa de um camarada, me deu o carro da bola Ouve-nos dois jogar a bola, e esqueceu-me da sacola, quando tinha-te a boada Oh senhora professora, por causa de um camarada, me deu o carro da bola Oh senhora professora, por causa de um camarada, me deu o carro da bola Oh senhora professora, por causa de um camarada, me deu o carro da bola Ouve-nos dois jogar a bola, e esqueceu-me da sacola, quando tinha-te a boada Oh senhora professora, por causa de um camarada, me deu o carro da bola Oh senhora professora, por causa de um camarada, me deu o carro da bola